Você achou que eu ia ficar sem passar aqui na hora do almoço pra filar boia na sua casa? De jeito nenhum, eis-me aqui novamente. E a gente vai falar sobre as loucuras políticas que vem acontecendo no Brasil e no mundo, né? Então não deixa de dar o like, curtir, compartilhar. Se você ainda não fez o download do livro, que trata sobre como o Bukele resolveu o problema lá em El Salvador, é só clicar aqui na descrição que é uma boa leitura pra você. Mas vamos direto em matéria, não quero enrolação. Vamos começar com a matéria da Revista Oeste. A Revista Oeste tratou de uma matéria sobre o Nicolás Maduro, o amiguinho do Lula, né? Ditadura da Venezuela prende 19 estrangeiros por conspiração contra Maduro. O ministro do interior da Venezuela, Diosdado Cabelo, cabejou, né? Anunciou na quinta-feira, 19, a prisão de 19 estrangeiros acusados de tentar derrubar o ditador Nicolás Maduro, depois das eleições presidenciais de julho. A oposição e parte da comunidade internacional consideram o pleito fraudulento. Olha só. Segundo o Cabejo, os detidos seriam parte de um grupo de mercenários ligados ao Centro Nacional de Inteligência da Espanha, em colaboração com a CIA e a DEA dos Estados Unidos. O plano era a derrubada da Revolução Bolivariana, afirmou o ministro referindo-se à reeleição de Maduro. O DEA, ele ficou, o DEA, conhecido também como DEA, ele ficou muito conhecido na época do Pablo Escobar, né? Pra quem assistiu o Narcos, tem um grande avanço, né? Que é o Departamento de Narcóticos, se eu não me engano, e ele ganhou grande proporção na época que perseguia o Pablo Escobar, que talvez foi um dos mais famosos narcotraficantes do mundo. Então, segundo o Cabejo, que é o ministro do interior lá da Venezuela, esse grupo era um grupo de mercenários que tava lá pra matar, né, o Maduro, pra acabar com a vida do Maduro. Cara, é complexo demais se acreditar no que é verdade e no que é mentira quando vem de um governo, assim, nefasto como esse. É mais ou menos hoje. Hoje é difícil você até acreditar do que realmente é verdadeiro e do que não é verdadeiro no governo atual que a gente tá vivendo aí. É interessante a gente saber um pouco mais sobre isso. O Bruno Souza, por exemplo, ele fez uma publicação aqui, né, sobre esses governos que a gente não sabe se a gente acredita ou não. O PT assinou uma resolução do Foro de São Paulo, que reconhece a vitória do ditador Nicolás Maduro. O Foro de São Paulo, que era teoria da conspiração, né, segundo os jornalistas, era uma mera teoria da conspiração. O partido dizia que não apoiava ditadores. E aí a gente precisa lembrar do seguinte, Teve uma matéria que foi divulgada no Brasil Sem Medo, ainda, agora, ó, dia 29 de maio de 2023, quando o Maduro veio ao Brasil. Aí ele relembrou. O TSE proibiu a associação entre Lula e Maduro nas eleições do ano passado. E olha a imagem aqui. Quem que tá juntinho? Love, somebody love, paz e amor. O Maduro com o Lula. Também teve uma matéria da Revista Oeste, Justiça Eleitoral proibiu relacionar Lula e Maduro. E hoje eles se encontram. Na campanha eleitoral de 2022, o Partido Liberal teve de tirar do ar propaganda que mencionava o petista e o ditador Maduro. E aí eu pergunto pra vocês, como é que fica essa situação? Porque, assim, no mínimo, foram, foi uma grande, uma fake news, né? Ou seja, utilizaram um aparato judicial pra criar uma fake news. Porque o Lula e Maduro são pessoas totalmente unidas. São pessoas que o vínculo, o elo entre eles é gigantesco. E a Justiça fez com que a verdade não pudesse chegar ao eleitor. Como é que fica essa situação? Que democracia é essa? O Bruno Souza escreveu o seguinte, A hipocrisia do PT fica evidente com essa resolução do Foro de São Paulo, reconhecendo a vitória democrática de Nicolás Maduro. O partido que afirmava não apoiar ditaduras, que dizia que o Foro de São Paulo era teoria da conspiração, agora se alinha abertamente a um regime autoritário. Inclusive, a própria ONU admitiu que o governo de Maduro cometeu crime contra a humanidade na eleição. Maduro, amplamente criticado internacionalmente por violações de direitos humanos e pela repressão política, recebe o apoio do PT, que tentava distanciar sua imagem de qualquer associação com regimes ditatoriais. Até mesmo ingressando na Justiça pra proibir esse tipo de associação na campanha eleitoral. Vamos lembrar que poucas pessoas sabem, até porque a mídia porca, nojenta, não mostra a verdade. A resolução da ONU reconheceu crimes contra a humanidade onde dezenas de crianças foram presas e estão sendo utilizadas como escravo sexual pra punir as famílias que foram opositoras ao Maduro. A própria nota da ONU fala isso. E aí, você de esquerda, você que, sabe, bateu o coraçãozinho quando fez o L, você se sente orgulhoso de ver o seu presidente ou o partido do seu presidente assinando uma resolução, reconhecendo esse cara como democrático? Você, eleitor de São Paulo, que vai votar agora, tá vendo um bolo dos pais e amor dizendo que a Venezuela é ditadura. Mas a primeira semana, se tiver chance, vai lá fazer, né, uma conexão venezuela com o pessoal pra aprender como é que aplica as regras do jogo aqui. Ah, para, não dá, né? Então, a gente tem que acordar um pouco pra vida. Outra matéria que eu quero tratar com vocês é o Nicolas Ferreira. Esse menino me surpreendeu e muito. Eu, eu... Sinceramente, eu caí do cavalo duas vezes. E eu não tenho a mínima vergonha de falar isso. Quem de vocês que nunca errou que atire a primeira pedra? As duas vezes que eu caí do cavalo, a primeira foi com o Nicolas Ferreira. Eu achei que o Nicolas Ferreira ia ser um moleque dentro da Câmara dos Deputados que ia chegar, ia começar a fazer molecagem e tal, aquele lance da peruca. Falei, traz uma exposição muito negativa numa hora que a esquerda está atacando muito a direita. Então, eu imaginei que o Nicolas ia fazer um papel de menino, de lacrador de rede social. O cara trabalha pra caramba, o cara está sensato. O cara mostrou que é muito mais adulto do que é muito homem barbado. Então, eu quebrei a cara porque eu achei que o Nicolas ia decepcionar a direita fazendo um papel meio molequinho de quinta série. E não. Então, tornou-se um homem de verdade. Outra foi o Tarcísio, que eu já postava todas as minhas fichas nele e falava, esse cara vai ser o futuro da direita no Brasil. E, cara, hoje não. Hoje eu percebo que eu estava equivocado nos dois pontos. Mas, enfim, eu quero falar com você sobre o Nicolas Ferreira. Matéria da Revista Oeste, Nicolas Ferreira, né, aciona a PGR por palestra educando com o Brioco, né, o CU, né, Tomate Cru, na Universidade Federal do Maranhão. Saiu uma matéria hoje do Pleno News dizendo que essa palestra foi bancada com dinheiro público. Uma trans foi dar uma palestra, no meio da palestra ela subiu a roupa, mostrou as partes íntimas, inclusive o orifício rugoso, e falou que vai ser ainda ministra da Educação. Mas o deputado federal Nicolas Ferreira, presidente da Comissão de Educação da Câmara, acionou a Procuradoria-Geral da República para investigar a palestra erótica realizada durante o primeiro encontro de gênero do Grupo de Pesquisa Epistemologia e da Antropologia, Etnologia e Política da Universidade Federal do Maranhão. O parlamentar solicitou informações à UFMA sobre o grupo de pesquisa responsável pela organização do evento. Nicolas declarou que caso seja comprovado conivência com o ocorrido, os envolvidos podem ser exonerados de seus cargos. Lembrando que o Nicolas Ferreira hoje é o presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, então ele tem todo esse papel de fiscalização do Executivo. Vamos lá. Outra matéria que a gente precisa falar, a matéria do Globo. Lula está caindo a ficha, caindo a ficha de que o discurso da esquerda é retrógrado ultrapassado. E agora, qual é a nova postura deles? Vamos virar de direita? O Boulos está querendo pegar o discurso do Pablo Marçal, os projetos do Pablo Marçal e dizendo, ah, eu vou implementar os projetos do Pablo Marçal na minha prefeitura, eu vou colocar projetos de empreendedorismo, eu vou colocar projetos para você abrir o seu mais de sete. Tá, o que ele está querendo fazer ali é porque o resultado das urnas mostrou que o pobre, ele não quer mais migalha do governo, ele quer mudança. Ele não quer mais trabalhar de carteira assinada. E essa matéria do Globo, que traz o Lula na capa, ela trata exatamente disso. Lula afirma que o mundo mudou e tem gente que não quer ter carteira assinada, quer ter o próprio negócio. Novos tempos. O presidente Lula reafirmou nessa terça-feira, durante o evento em São Paulo, que o mundo mudou desde que ele fez parte do movimento sindicalista em fábricas e reconheceu que parte da população não tem mais o objetivo da carteira assinada em um emprego formal, mas sim montar o seu próprio negócio. Lula falou para uma plateia de micro e pequenos empresários que participavam de uma palestra sobre o recém-lançado programa Acredita, que dá crédito para integrantes do Bolsa Família que queiram se tornar MEIs microempreendedor individual e negociar as dívidas de pequenas empresas. Meu mundo é um mundo de fábrica, assim como o mundo de ministro do ministro Marinho, que é o ministro do trabalho. Liguei para ele e disse que é importante a gente saber que tem uma parte da sociedade que não quer a carteira assinada, quer o teu próprio negócio, é preciso que a gente aprenda que o mundo mudou, o mundo dos negócios no Brasil mudou, afirmou o presidente. Pois é, o mundo dos negócios do PT, que o negócio do PT é usar o pobre como massa de manobra. E o pobre descobriu que ele não quer ser mais pobre. Quando você conversa com as pessoas mais simples, as pessoas com menos recursos financeiros, como eu sempre fui, graças a Deus hoje eu não sou mais, sou muito orgulhoso disso, tá? Porque ralei muito, é o mérito de quem trabalha e qualquer um pode conseguir e é o que o governo faz de tudo para te proibir, né, de crescer na vida. Quando você conversa com eles, você vê que eles hoje têm um anseio de mudar, mas eles não têm noção nenhuma. Sabe, eu estava conversando com um rapaz essa semana e, cara, começou a entrar um dinheirinho, ele começou a pegar um servicinho, a primeira coisa que ele correu para fazer foi para financiar um carro. Falta educação financeira nas escolas. Falta. O incentivo ao empreendedorismo hoje para você ser um empreendedor no Brasil é uma via cruzes. Hoje para você ser empreendedor no Brasil é um inferno. Porque o governo é assim. Então, se em vez de ficar fomentando ah, teremos carteira de trabalho assinada, você fomentar o empreendedorismo, efetivamente o país vai para frente sem que as pessoas fiquem dependendo uma das outras. Sabe, é bem melhor esse discurso de redistribuição de renda, ah, carteira assinada, esse discurso é ultrapassado, esse discurso é retrógrado e hoje as pessoas precisam de uma reforma trabalhista que gere emprego. Não adianta nada você ter um milhão de direitos, mas o principal direito que é a carteira assinada e o emprego você não tem. Então, o negócio hoje é empreendedorismo e o Lula vai pagar de santo a partir de agora. Quase ganhou meu voto com o discurso dele aqui, achei que ele era liberal, só que não, tá? Não passa de mais um desses que na hora do discurso blá 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 na hora de agir é aquele que deixa o grosso entrar, né? Não dá mais. Por falar em quem deixa o grosso entrar, vamos lá, essa turma aqui, ó, turma do Supremo Tribunal Federal, pois é. Lembra do PL da censura? Que o povo rejeitou, que o povo pressionou os seus eleitos, lembra disso? É, parece que o STF não se importa muito com a opinião do povo, porque o STF pode aprovar medidas do PL da censura que já foram rejeitadas pelo povo. Matéria é do ranking dos políticos. Entre as medidas que serão votadas está a remoção automática de conteúdos que tem um discurso de ódio e fake news, mesmo sem que exista definição legal para estes termos. O que é discurso de ódio? O que é fake news? Eu defino que dizer que o Lula não tem vínculos com Maduro é fake news. Tá, mas o que foi considerado fake news era o contrário. dizer a verdade era fake news. Então, se eu não tenho definição legal, se eu não tenho contraditório e ampla defesa para julgar o que é fake news, o que é fake news? Então, vamos lá. Esse caso do Lula e do Maduro era um fato público e notório, amplamente conhecido e mesmo assim eles foram contra os fatos dizendo que isso era fake news. Ranking dos políticos. O STF não pode criar legislação onde está o Congresso. O efeito da medida é claro. Se você fizer uma crítica a um político e ele não gostar, se ele te processar, a empresa que permitiu a crítica terá de responder junto. Agora imagine para elas terem que responder a centenas de processos dos mais diferentes tipos todos os dias. Obviamente, teriam que censurar previamente quase todo tipo de conteúdo, se não, acabariam falindo com a tamanha demanda judicial. É isso aí que eu expliquei ontem para vocês e a gente já falou em um editorial sobre isso. A gente explicou para vocês que para a empresa se torna impossível. O que eles vão ter que fazer? Censura. Ah, o Sandro fala de política. Hum, o Sandro fala de política. Não é de esquerda. Não, tira esse cara. Aí tem um cara de esquerda que vem e fala as maiores atrocidades. Então tem cara que fala que é arte pegar um bastão de beisebol e dar na cabeça do Luciano Hang e isso é arte. Se um cara de direita faz isso, o cara está preso no outro dia. É igual o cara que ameaçou o Bolsonaro, foi lá, foi ouvido na polícia e liberado na mesma hora. Se fosse um cara que entra numa confusão num aeroporto igual aconteceu com o Alexandre Moraes, fazem da vida do cara um inferno. Então assim, são dois pesos e duas medidas. Pessoal, outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre a Bahia. Inclusive, tem até um atreto, uma discussão entre o governador da Bahia e o governador de Goiás. Mas eu vou colocar em outro editorial aqui pra vocês. Olha o que aconteceu. Matéria do jornal da Bahia. Uma lástima, uma tragédia, uma tragédia, sabe, da segurança pública. Um estudante de 14 anos matou três colegas em escola no interior da Bahia. Uma verdadeira, sabe, uma lástima, uma chacina, né? Na tarde dessa sexta-feira, um estudante de 14 anos matou três colegas no colégio municipal Dom Pedro I, na cidade de Heliópolis, na Bahia. Ele estava na sala de aula quando disparou com um revólver contra duas meninas e um menino, todos de 15 anos. O adolescente tirou a própria vida em seguida. A Polícia Militar, Civil e Técnica iniciaram os trabalhos de coleta de indícios de perícia e remoção das vítimas. Cara, eu fico revoltado quando eu vejo uma matéria como essa, né? Eu fico imaginando a dor dos pais quando veem uma matéria como essa. A Bahia, que é gerida pelo PT comunista, tá? Porque o próprio Jerônimo falou que tem orgulho de ser comunista, que a Bahia é diferenciada porque lá eles aplicam a visão comunista, o método comunista é governado por um comunista, ele mesmo falou, sabe, tem índices de violência assustadores, assustadores. É uma coisa assim, sem precedentes. Inclusive, eu vou até colocar o vídeo aqui do Caiado, vou dar uma pausa e vou colocar aqui pra vocês. Pois é, pessoal. Ó, vocês sabem que eu sou goiano, sou do Goiás, né, a gente fala de propósito do Goiás e não de Goiás, sou do Goiás, da terra do Piqui, terra do comedor do Piqui, né, e quando acontecem umas coisas dessas, a gente brinca falando que é pra acabar com o Piqui do Goiás, mas o negócio é o seguinte, tentou lacrar, né, e mandar um abraço pro Capitão Alden, provavelmente vai ser o próximo governador, né, lá da Bahia, o Jerônimo, ele tirou onda, né, falando da violência em Goiás, e o Caiado deu a resposta, eu vou colocar aqui pra vocês, vamos lá. E o governador falou que o problema da violência é problema nacional. Existem casos, não, isso se está ocultando também cenário de Rio de Janeiro, São Paulo, outros estados, Goiás. Peraí, aqui não, Jerônimo, aqui bandido não se cria, aqui em Goiás é segurança plena. Olha, eu vou lhe dar duas sugestões. Primeiro, deixa a sua polícia trabalhar. Segundo, se tiver difícil, chama o Caiado, me dá aí, comando por seis meses que eu vou devolver a Bahia aos baianos. Ontem, o governador falou que o problema da violência é um problema. Vamos lá. Olha, com relação ao Caiado, Sando, você acha que o Caiado pode ser o líder de direita, o candidato de direita? Cara, não necessariamente. O Caiado, ele tem muitos problemas com, vamos dizer assim, a governabilidade junto com a esquerda, inclusive, o Sandro Mabel, meu chará em Goiânia, que é o candidato apoiado pelo Caiado, né, recebeu um apoio ali, um tanto quanto estranho, né, em Goiânia, PT, Partido Comunista do Brasil, PC do B, e o Partido Verde da Marina Silva, sugeriram voto útil em Mabel, pra derrotar a extrema direita. Se o Caiado quisesse os votos, ele ia ter que rejeitar isso, falando, não, fora, mas isso aqui prova o seguinte, é, vota no Fred, né, vai pro Fred, porque assim, o que que eu tenho de visão? eu acho que se os votos dessa galera da esquerda tá indo, né, pra eles, querem um apoio, é porque o outro é mais direita, né, da mesma forma, o PSB falou que tá tudo bem, pode votar no Boulos ou pode votar no Nunes, que é a mesma coisa, Partido da Tava, do Amaral e do Alckmin, Partido de Esquerda, isso aí, cara, não dá, a esquerda nunca vai apoiar a direita, nunca, jamais, essa esquerda do PC do B, do, porque isso aqui é o núcleo duro do que há de pior na esquerda, então, foi apoiar o candidato do Caiado, então, Santos, você acha que o Caiado é grande direita? Não, mas o Caiado é um bom governador, tá, no quesito segurança pública, ele resolveu o problema da segurança pública no estado de Goiás, isso aí, não há dúvidas, né, não há dúvidas em nenhum, é, Goiânia, que você pergunta, a segurança pública melhorou? Melhorou, tá, então, essa é uma bandeira da direita, mas isso quer dizer que ele é 100% direita? Não, ele é o cara que vai, vai nas festinhas aí, ele é o cara que foi, foi de avião lá para as festas, para a festa dos irmãos Batiste, né, da JBS, JBS lá, mas, enfim, o que que eu posso dizer? Aqui o Jerônimo pecou porque mexeu num assunto que o Caiado entende, segurança pública, e a Bahia, cá entre nós, segurança pública na Bahia, ali sim, é uma verdadeira vergonha alheia, não é? E é isso pessoal, se você gostou do conteúdo, dá o like, curte, compartilha, isso é muito importante, e eu vejo vocês daqui a pouquinho no próximo editorial, editorial, às quatro horas eu estou de volta, não esquece, tá, de fazer o download do livro, isso é muito importante, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para a sua família, e eu vejo vocês no próximo editorial, um grande abraço. e aí